Se você quiser sair... É só nós? Não, é só nós! Isso aí, mano! Vamos que vamos! Aqui deita, hein? 11, 12, 17, hein? Como você fala que é pneu híbrido, mano? É tipo... É meu? E esse daqui não é não? Tá condenado, já condenou você. Esse daqui já virou híbrido, já virou híbrido. Ah, conta careca? Não, aqui dali é novo. Não, mas daqui daí é híbrido mesmo. Ah, certo. E qual que é diferente? É diferente que esse deslancha mais no assolto. Ah, entendi. Não, tem um padre que está aí lá em casa. Esse aqui está gasto, já. Veio trapa de barco, agora eu parei, mano. Eu trabalhando no tatuapé também, eu trabalho de barco. Ah, Geraldo! Já está em magia, hein, moleque? Os caras aqui é pique, hein, mano? Os caras estão lá na frente, a outra galera. Sumiu. Mas está velho, mano, mas está velho. Outro, outro velho está aqui há 50 anos. Pai de dois meninos, eu pai de dez, o Geraldo. Fora os irreconhecidos que ele não tem. Oi, amor, beijão para você. Minha paixão, que coisa linda. Parada para comer aquele pão com mortandela. A galera é todo mundo com sono, pode dormir, gente. Oh, Renato, está ligado que a gente não vai para baixo não, né? A gente vai virar para cá. Não, mas você sabe pegar para cá, né? Sim, 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 sim. Ah, beleza, então pode ir. Pode ir. 50 anos. É bom esse aí? Ó, feliz aniversário! O ano que vem se eu fizesse para mim, eu vou lembrar. Pega um pedaço, mano. Pega um pedaço, mano. Pega um pedaço, mano. Pega um pedaço, mano. Segura a chave. É nois, hein. Quem não veio perdeu, hein? Rapaz! Pega um pedaço, mano. Olha, nois, menino. Não chegou, Geraldo. Bora, bora. Tomou, café, mano. Bora, gente, está esfriando, mano. Fui fazer um pedaço no domingo com a minha filha, aí fica que eu tinha um alongador, né? Não quebrou alongador, mano. E no sábado, ela voltou a minha praia. Certo, aí você trocou a gancheira? Não. A gancheira continua. Você só fez tirar o alongador? Tira o alongador. Mas a questão da relação A última mais leve Bora E quem não veio Perdeu A festa aqui tá top Graças a Deus que nós paramos Bora Se livra Olha o tomo aí Hã? Agora é duas e meia da manhã Rumo A parecida, Nossa Senhora Já tá com 50k Vamos que vamos E quem não veio, perdeu Chorou, tá dormindo nessa hora Tô com o pedal Calma, calma Calma Ai cara, agora tem a dor no peito Só nessa brisa doida mesmo Pelo amor de Deus Tá filmando? Filma aí Tira a luz aí Tira bastante As luzes Pode ser Tira a luz Tira lá Tança na frente aqui Tança o carro na frente Bora lá Garra hein gente Bate o corpo todo Bate várias Valeu Como é que é? Ajuda ali Ajuda ali As filhas do Geraldo Cadê o hotel? Tira a luz Tira a luz Vai vir Ai Deus, obrigado Você hoje tá fino Você passou 3 meses treinando 40 anos todo Indo pro trabalho de bike É, não aguento Ah, mas devagar Pode ficar Devagar mesmo Bomba Aqui Chama Tá chegando hein Faltar só 105 Quanto? A velocidade? A velocidade? Aí ó O Renan lá hein Oi Longe Quem é o Renan? O Renan tá longe Manda um oi aí Geraldo Oi Desculpa com nós Hein Nós é monstro demais Vamos pegar um nascido só É gente Tem vida mais barata Viu? Mas não presta não Olha aí ó Olha aí ó Será que tá frio? O carro tá voando baixo aí ó Malu Mas deu uma diarreia da forma Filma isso aí Eu tô filmando Você peitando aí Caralho Bom dia Bom dia Bom dia Tá perto São Paulo E que cachorrada? Sete horas de pedal Daqui a pouco Nós estamos na cidade Da parecida do norte Deu um furinho aqui Esse cara já tá Fazendo o remédio Que aqui dali eu manjo não Véi Quatro viagens Quatro viagens concluídas E diga de passagem A melhor viagem Até agora Que nós fizemos Foi essa A partir de hoje Eu Eu sou a favor do apoio Rapaz do céu Nós estamos igual Uma criança aqui Zerado Porra rapaz Tá faltando um ar Graças a Deus Daqui a pouco Nós estamos chegando Vamos ser o Jesus Cristo Isso aí É nóis Falou Geraldão Passando Cadê o Tom? Chegamos Pra honra e glória de Deus Mais uma superação vencida Tô com fome Tô com uma fome Ela vai pro cocá Onde ela? Vamos na igreja Eu quero encontrar um sorvetinho Bora E aí Léo Gostou? Da hora Você tá fino hein mano Eu tô passando Eu não ganhei o perdimento E aí Jardão Faltou você Não Você falou aquela subida lá Não falou não É Chegamos Tô só o bagaço Hoje eu tô destruído Agora eu tô foda Tá foda Tá foda Tchau 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 Tchau